Fala pessoal, vou falar uma novidade para vocês agora que o concurso da Polícia Unidade Tocantins está previsto agora para 2024, inclusive está previsto para o início do ano de 2024. Um ponto importante do concurso da Polícia Unidade Tocantins é a idade, o concurso lá tem a idade um pouco mais elevada do que os concursos do Brasil, o concurso lá tem uma imedidade de 32 anos, muito provavelmente quem vai realizar lá, a banca examinadora, vai ser a banca CESP. Pessoal, quantas vagas estão previstas para PMTO? Até o presente momento, pelas notícias que eu venho colhendo por aqui, está previsto 600 vagas para soldado e 50 vagas para oficial, tá? Galera, lá no último concurso caiu em português, caiu atualidades, caiu noção de direito penal, caiu direitos humanos, direito administrativo, informática e essas matérias principais as suas matérias caíram. Não se preocupe, tá? Que a gente vai deixar o link do WhatsApp aqui para os senhores. Entra no grupo do WhatsApp da gente, que a gente vai colocar lá no edital verticalizado para os senhores, tá? Coloca lá o edital verticalizado, a gente vai colocar questões. Iremos fazer também muitas lives, tá? Então nessas lives aí você vai ter contato com o professor, vai ter noção da qualidade que tem o curso do HD, tá? Então são essas informações preliminares para os senhores, isso é o mais importante. Previsão são 600 vagas para 2024, tá? O concurso está começando a aquecer aí, está começando a sair muita notícia, mas é importante que você comece a se preparar agora. Parece clichê, né? Ah, se prepare antes, mas meu irmão, pegue a quantidade de matérias do edital verticalizado e pare para pensar. Você sabe que você consegue detonar todo esse conteúdo, todos esses assuntos aí em um ou dois meses, tá? Então faça essa reflexão. Você pode até conseguir, muitas pessoas já passaram estudando um mês ou dois, mas se você agora começar a estudar de hoje, garanta que suas condições serão muito melhores, tá? Vai dar tempo de você fazer simulado, vai dar tempo de você fazer questões, então meu irmão, se prepare o quanto antes, que esse concurso está muito provável para 2024 agora e possivelmente no primeiro semestre. Não perca essa oportunidade, entre no grupo do WhatsApp aqui, vamos lá trocar uma ideia, se você tiver alguma informação valiosa para a gente, traga para a gente, que a gente está aqui para filtrar tudo para vocês, para que você seja aprovado em 2024, beleza? Eu sou o professor Budias, gostou do conteúdo? Clique aqui em curtir, não se esqueça de se inscrever, quanto mais pessoas inscritas, melhor. E deixe seu comentário que é muito valioso. Valeu! Tchau! Tchau!